Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e a gente vai fazer hoje o ponto folha de lace. É um ponto muito chique, como vocês estão vendo aqui. Serve tanto para peças de verão quanto de inverno, meia estação. Eu uso para tudo esse ponto. Ele tem um nível intermediário, não é muito fácil e nem muito difícil, tá? Ele é um ponto que requer atenção, requer bastante atenção, tá? Qualquer pessoa consegue fazer com certeza. Para a gente executar nessa receita, eu estou usando o fio Classic da Círculo, tá? Estou fazendo uma peça já, vocês podem ver que tem algo em andamento aqui, que também vai para o canal, mas o momento agora é a receita. Bom, essa receita ela é múltiplo de 20. O que que é isso? A cada, ó, 20 é 2, 4, 6, 8, 10. Digamos assim, tem 100 pontos aqui, né? Então, é formal os teus pontos que tu quiser dentro da tua receita. Quiser fazer uma amostrinha de 20 pontos, mais as bordas, para tu ver como fica, é minha dica. Se quiser fazer uma peça que tenha 40 pontos, coloca uma bordinha de cada lado e fica legal também, tá? Mas nesse caso, aqui agora, a gente tem 80 pontos, tá? 2, 4, 6, 8. Pode ver, ó. Tem uns 4 motivinhos aqui, já dá para ver bem pelo desenho, né? Tá bom? Então, aqui, eu tinha as bordas, né? Como eu estou fazendo uma peça com cavas, eu tirei as bordas porque eu estava fazendo cava. Então, já não tem mais bordinha aqui, tá? Porque é uma peça que eu estou em andamento. O que interessa agora, como eu falei, é o ponto, tá? Folha de lace, tá bom? Múltiplo de 20. Vamos lá, então. Na primeira carreira, todas as carreiras ímpares, que é a frente do trabalho, neste caso, que é o ponto meia que vocês estão vendo aqui, mas o trabalhado todo, ela é pela frente, como eu queria dizer, e as carreiras do avesso, são todas em tricô, tá? O trabalhado é pela frente. Vamos lá, então. Primeira carreira, 5,6. Acho que eu vou aproximar um pouquinho a câmera. Vamos ver se não fica melhor, levemente. Vai ter situações que a gente vai fazer pontos juntos, aquela coisa toda, tá? Vamos lá, então. Acho que melhorou, né? Vamos lá. Começamos, então, a primeira carreira do folha de lace. 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu organizar o meu fio aqui, tá, gente? Fizemos 5 meias. Agora, vamos fazer 2 pontos juntos em tricô. Assim, pega 2 juntos em tricô. 2 meias. 1, 2. Olha, os começos das carreiras e os finais vão mudar. Esse 2 pontos juntos em tricô e esse 2 meias que a gente fez agora, vai ser bem fixo durante toda a carreira, tá? Toda a receita, aliás, tá bom? Vocês vão perceber isso com os olhos de vocês. Então, nós fizemos 5 meias, 2 pontos juntos em tricô, 2 meias, 1 laçada. A laçada que eu vou trabalhar é pra dentro, tu pode fazer lá pra fora também. Eu prefiro nesta receita, laçada pra dentro. 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5. Uma laçada pra dentro. 1, 2. 2, 2 pontos juntos em tricô e 2 meias. Fizemos o desenho da primeira carreira. E assim a gente vai fazendo até o final da carreira. Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos em tricô. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1 laçada. 1, 2. 2 pontos juntos em tricô. E 2 meias. 1, 2. Entenderam, gente? Fizemos já duas sequências da primeira carreira aqui, tá? Vamos fazer mais uma juntas? Juntos? Vamos lá, então. Vou fazer mais devagar agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5 meias. Tem gente que pega o meia por trás, a gente pega pela frente, tá? Tudo bem. 2 pontos juntos em tricô. Pega 2, dá uma laçada pela frente, tudo, né? E tira. 2 pontos juntos em tricô. 2 meias. 1, 2. Uma laçada pra dentro. 5 meias agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1 laçada. 1, 2. 2 juntos em tricô. E 2 meias. É fácil, né, gente? É só prestar atenção. Eu vou aproximar um pouco mais a câmera, que eu tô vendo que tá um pouco distante. Eu acho que vai ser melhor da gente trabalhar. Acho que é assim, né, gente? Acho que ficou legal, né? Último motivinho que a gente vai fazer aqui, última sequência, vamos lá? Vamos começar de novo do asterístico, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 pontos juntos em tricô. 2 meias. Tá? 1 laçada pra dentro. 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5. 1 laçada, 1, 2, 2 juntos em tricô. E por fim, 2 meias. Podemos até continuar aqui, sem editar o vídeo, porque agora a segunda carreira. E todas as pares, nós vamos fazer o quê? O ponto tricô. O ponto avesso, né? Uns com as por avesso, outros por tricô. Tá bom? Vou dar uma editadinha aqui. Isso. Vamos lá, então. Ponto tricô. Como é que vocês fazem? Eu faço assim, ó. Eu pego por aqui, dou uma laçada por cima, e eu volto. Então, a gente faz bem diferente. E tá tudo bem. Então, a gente faz todo o avesso deste trabalho, deste ponto, em tricô, tá, gente? Até as laçadas aqui, ó, tão vendo? A gente faz em tricô, tá? Tudo em tricô. Porque a parte da frente tem que tá bem, bem, o desenho aparecendo em meia, com as partes, com os relevos, né? Esse é um ponto, gente, sério, vai com tudo. Até gorra eu já fiz, gola, colete. Inclusive, tá saindo um colete aqui agora. É um ponto que eu não lembro de onde eu tirei, tá? Mas ele, assim, eu achei que ia ser super difícil. Ele tem esse ponto, tem 11 carreiras, tá? A décima segunda seria o ponto tricô. Mas a gente conta como 11 carreiras, porque todas as pares são em tricô. Todinhas as pares são em tricô, tá, gente? Só arrumar aqui meu fio, que deu um nozinho. Gente, esse é muito bom, esse fio, esse Classic Pool. Eu falo Magic Pool, eu confundo. O Classic Pool é maravilhoso. Eu tô usando, amando. E o rendimento é incrível também. Fica a dica, tá? Tô usando a agulha 4,5, tá? Pra fazer esse trabalhado aqui, que vai pro canal também. Mas nesse caso, agora, a gente vai falar do ponto, né? Eu já vou lançar o ponto antes no canal, pra que vocês possam já ir treinando. Porque tem muita gente que acaba fazendo, se inspira muito no que eu faço. E depois já vai treinando o ponto. É muito bacana. Elas podem criar outras coisas em cima desse ponto, como eu falei, né? Tá, gente? Eu dou a sequência aqui. E a gente já inicia a terceira carreira. A terceira carreira. Eu botei as mãozinhas aqui pra gente se guiar, tá? A terceira carreira, gente, que nós vamos fazer agora. Ela é assim, ó. Vejam como ele é interessante. Ele tem toda uma sistemática, esse ponto, tá, pessoal? Aqui tá inosando aqui agora. Vai desinosar. Terceira carreira do folha de lace. Vamos lá. Quatro meias que a gente começa agora. Quatro meias, tá? Um, dois, três, quatro. Ó, os dois pontos juntos, que eu falei pra vocês, que é fixo. E os dois meias que é fixo, tá? Vamos lá. Uma laçada pra dentro. Um meia e uma laçada pra dentro. Dois meias. Só arrumar aqui. Eu tô com uma colinha do lado, né? Apesar que eu já meio que decorei. Fiz dois meias. Dois pontos juntos em tricô. E sete meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos fazer de novo, então. Vamos lá. Quatro meias agora. Um, dois, três, quatro. Os dois pontos juntos que eu falei pra vocês em tricô, que é fixo. E os dois meias que é fixo nessa receita. Uma laçada, um meia e uma laçada. Dois meias. Um, dois. Dois pontos juntos em tricô. E sete meias. Vocês estão vendo que fácil que é? É só prestar atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos de novo? Começando de novo a sequência. Tá? Eu acho esse ponto muito fofo, gente. Ele é chiquérrimo e não é difícil. É só prestar atenção. Vamos lá. Começando de novo. Um, dois, três, quatro. Dois pontos juntos em tricô, que é fixo. E os dois meias, que é fixo. Pode ver que ele faz o desenho, gente. Dos dois meias aqui, ó. Tu vai vendo que tu tá acertando, tá? Uma laçada, um meia, uma laçada. Dois meias. Um, dois. Dois pontos juntos em tricô, que é fixo também, né? Os dois meias juntos em tricô. E os sete meias. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vamos pra última sequência dessa receita que a gente tá fazendo aqui, né? Desses oitenta pontos. Vamos lá. Quatro meias. Um, dois, três, quatro. Dois pontos juntos em tricô. E dois meias. Uma laçada. Um meia. E uma laçada. Dois meias. Dois pontos juntos em tricô. E os sete meias de final, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Viram que fácil, gente? Agora eu vou fazer o avesso, que vai ser a quarta carreira. E eu já volto pra nós fazermos a quinta. Quinta carreira, pessoal. Vamos lá. Na quinta carreira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer assim, ó. Três meias. Vamos lá. Um, dois, três. Os fixos dois pontos juntos, que eu falo, né? Em tricô. E os dois meias também. Eu vou esticar pra vocês aqui depois verem como tá ficando, tá? Uma laçada. Uma laçada. Vocês viram que a laçada também tem sempre? A laçada, os juntos, né? Uma laçada. Um, dois, três. Uma laçada. Um, dois. Dois pontos juntos. E seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Fizemos uma sequencinha, tá? Vamos fazer agora de novo. Vamos começar o asterisco de novo, certo? Um, dois, três. Dois juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um, dois, três. Uma laçada. Um, dois. Dois pontos juntos. Três que eles sinalizam pra nós aqui, ó. Dois pontos juntos em tricô. E seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fizemos, até agora, duas sequências, gente. Eu vou deixar vocês verem melhor. Que interessante que é esse ponto. É lindo, né, pessoal? Esticadinho assim, né? Que tava aglomeradinho na agulha. Daí era ruim de ver. Olha só. Ele é muito chique. Muito chique. Agora, vamos dar mais uma ampliadinha aqui. Certo. Vamos continuar, então. Vamos fazer mais um asterisco aqui dessa nossa quinta carreira. Quinta carreira. Vamos lá. Um, dois, três. Dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um, dois, três. Uma laçada pra dentro. Todas pra dentro nessa receita. Uma laçada pra dentro. Um, dois. Ó, os dois juntos sinalizando aqui. Dois pontos juntos em tricô. E o seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos para a nossa última sequência do asterisco nessa quinta carreira. Vamos ver se você entendeu. Vamos lá. Eu já decorei. E aí, tu decorou? É fácil, gente? Um, dois, três. Dois pontos juntos. Opa, tá certo. Dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um, dois, três. Uma laçada. Um, dois. Dois pontos juntos. E os últimos seis pontos me esperando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aqui está o avesso. Eu vou fazer agora tudinho em tricô pra gente seguir a receita, tá bom? Sétima carreira. Vamos lá? Tá ficando legal, hein, gente? Bacana! Sétima carreira. Como é que é? Vamos lá. Dois meias. Um, dois. Dois pontos juntos em tricô. E dois meias. Uma laçada pra dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma laçada. Um, dois. Dois pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos em tricô. E cinco meias. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois pontos juntos em tricô. Fizemos uma sequência. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois pontos juntos em tricô. Um, dois pontos juntos em tricô. Olha, sinalizando aqui pra mim. Um, dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Dois meias. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois pontos juntos em tricô. Um, dois pontos juntos em tricô. Olha, sinalizando, ó, meus pontos juntos em tricô. Tá vendo? Dois pontos juntos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. Última sequência do asterisco nesta receita. São quatro sequências que a gente faz aqui. Vamos lá. Um, dois. Dois meias, né? Dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um, dois, três, quatro, cinco. Outra laçada. Um, dois. Dois pontos juntos em tricô. Tá aqui me sinalizando. E cinco. Um, dois, três, quatro, cinco meias. Muito bem. Vou fazer a oitava carreira, porque todas as pares são em tricô. E a gente já volta pra fazer a próxima. Nona carreira. Vamos lá. Nona carreira. Do folha de lace. Vamos lá. O que que pede? O asterisco. Sete meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Dois pontos juntos em tricô. Desculpa, gente. Dois meias. Uma laçada. Um meia. Uma laçada. Dois meias. Dois pontos juntos em tricô. E quatro meias. Um, dois, três, quatro. Vamos começar de novo. Asterisco. Sete meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Dois pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um meia. Uma laçada. Dois meias. Dois pontos juntos em tricô. E quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Quatro. Quatro, Patrícia. Quatro meias. Jóia. Vamos fazer mais uma sequência? Eu vou fazer mais devagar com vocês. Continuando a sequência, comecinho da sequência, então, da nona carreira. Vamos lá. Um meia. Dois meias. Três meias. Quatro meias. Cinco meias. Seis meias. Sete meias. Dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um meia. E uma laçada. Dois meias. Dois pontos juntos em tricô. E agora, quatro meias. Um, dois, três, quatro. Última carreira, então. Última carreira, não. Última sequência do asterisco da nona carreira. Vamos lá. Começando. Sete meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um meia. Uma laçada. Dois meias. Dois juntos. E restou os quatro meias. Um, dois, três, quatro. Quase no fim, gente. Quase no fim. Quase no fim dessa lindeza aqui. Vou fazer aqui o avesso. Décima primeira carreira e finish. Né, gente? Última carreira trabalhada do folhas de lace. Tá? E pede o quê? Pede pra fazermos seis meias. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um, dois, três. Uma laçada. Um, dois. Dois juntos em tricô. E três meias. Um, dois, três. Vocês podem perceber na receita que as carreiras se invertem quando vai descendo a sequência. A gente estava lá nas primeiras carreiras, dizia uma coisa, depois foi descendo as carreiras ali na sétima e em diante. Foram invertendo os desenhos pra poder dar o desenho, né? Então, por isso que parece que a gente está fazendo a mesma coisa o tempo todo. Vamos lá, então. Mais uma vez o asterisco. Vamos lá. Iniciando o asterisco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois pontos juntos em tricô. Dois meias. Uma laçada. Um, dois, três. Uma laçada. Um, dois. Dois pontos juntos em tricô. E três meias. Um, dois, três. Vou deixar assim pra vocês olharem agora. Agora, eu vou ampliar, diminuir, aliás. Nós fizemos basicamente isso aqui, gente. É, como eu falei, é um ponto que tu usa com tudo, tá? Tu pode, até esse Classic Pool que eu usei aqui, esse fio da Círculo, tu pode usar uma agulha mais grossa, tá, gente? Eu usei essa quatro e meio porque eu queria que eu fosse bem aparecendo o pontinho saltadinho. Olha o relevo que dá nesse ponto. Vejam o relevo dele. Vejam o relevo que ele dá. Conseguiram ver? Ele dá um relevo, ele dá profundidade. É um ponto chiquérrimo, tá? Fica lindo até em gorro, gola, qualquer coisa. Vestido de verão já fiz com a laçadinha pra fora. Peças de verão com linhas eu faço a laçadinha pra fora, tá, gente? Mas é de cada um. Mais uma vez, perguntando. Ai, que fio é esse que você usou, Patrícia? Ah, eu usei o da Círculo Classic Pool, tá? Ele tem 330 metros. Eu tô testando a metragem dele pra fazer um colete, tá, gente? Quero falar pra vocês no canal como vai ser o rendimento. Agulha de 4 a 6 milímetros. Eu tô usando a 4,5, tá? A cor é 6251. Esse lilás delícia, tá? E ele é assim, desse jeitinho. Certo? Então, é isso, gente. Agradeço quem ficou até o final aí assistindo esse vídeo. Se gostou do ponto, compartilha com os amigos. Faz aí, me mostra nas redes sociais. Em breve vai ter aqui uma peça com esse ponto. E o ponto daí vocês já vão fazendo, já vão ensaiando. E se gostaram dele ou não. Estudem o ponto quando vocês forem fazer. E percebam como ele é fácil. Como ele tem uma lógica, sabe? Pra poder dar os desenhos. Vocês me entendem? Porque tudo fecha. Tudo faz sentido ali na receita, tá? Gratidão, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.